Na historinha Roblox de hoje, os pais de Maria Rita resolvem adotar um menino, e todos ficaram muito felizes com isso. Mas o pior de tudo é que parece que os pais estão planejando abandonar Maria Rita no orfanato. Será que na verdade o que eles queriam era trocar de filho? Assista até o final para descobrir como termina essa historinha. Agora que você já deixou o seu like like game, bora pro vídeo! Muito obrigado, dona Célia. Eu não sei o que nós faríamos sem a senhora. É verdade, ela nos ajudou muito nesse processo de adoção. Muito obrigada, viu? A senhora foi de extrema importância. Ah, imagina, senhores! Foi um prazer atender vocês. Eu fico extremamente feliz quando alguma criança é adotada por uma família assim, igual a de vocês. E vocês vão amar conviver com o Gabriel. Ele é um menino de ouro! A senhora está na profissão correta. Nossa, seria muito bom se nós tivéssemos mais cidadões como a senhora. É verdade! Ah, dona Célia, e vê se não esquece também do nosso acordo, tudo bem? Semana que vem nós traremos a nossa filha Maria Rita aqui pro orfanato. Sim, será no dia do sábado, não é, Felipe? Sim, sim, vai cair no sábado, não é isso mesmo, querida? Ah, claro! Eu já anotei na minha agenda. E eu mal posso esperar para conhecer a Maria Rita. Pelos pais que ela tem, ela também deve ser uma menina super especial. Gente, mas a conversa está muito boa, mas cadê o Gabriel? Ah, estou chegando, estou chegando! Não vai embora sem mim, não vai embora! Cheguei! Eu fui pegar o Chiquinho, ele estava escondido, eu não sabia onde ele estava. Eu acho que ele não quer ir não, hein, tia? É claro que ele quer ir. Vamos embora, meu filho? Nós vamos nesse carrão, papai! E você vai conhecer a sua irmãzinha, você vai amar ela. Sim, sim, querido. Entre, o seu lugarzinho agora fica ali nos fundos, você pode sentar ali na cadeirinha, tudo bem? Iupi, iupi! Nossa, meus pais têm um carro muito lindo! Obrigada, dona Célia. Até semana que vem, então, tá bom? Tchau, tchau. Muito obrigado, dona Célia. Deus te abençoe. Não esqueça, hein? Voltaremos semana que vem. Tchauzinho, família. Até semana que vem. Prontinho, filhão. Chegamos na sua nova casa. Ai, como eu estou feliz. Eu sempre quis ter um filho. Puxa vida, papai, mas que mansão! É aqui que eu vou morar mesmo? Sim, querido. Aqui é a sua nova casa. Que bom que você gostou. Olha, nós temos um espaço de lazer lá em cima. Você vai adorar. Vocês não sabem o quanto eu tô feliz e eu tô muito ansioso que eu quero conhecer logo a minha irmã, é Maria Rita, não é o nome dela? Sim, é Maria Rita, ela sempre pediu pra gente um irmãozinho, hoje ela vai ter uma surpresa, não é Felipe? Sim, 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 é, mas a surpresa maior que ela vai ter vai ser quando nós levarmos ela pro orfanato É verdade, é verdade, Gabriel, falando nisso, depois a gente vai ter uma conversa com você, tá bom querido? Ah, tá bom, tá bom, mas vocês não estão pensando em deixar ela no orfanato não, né? É, depois a gente conversa com você, tá, mas você não vai poder falar nada pra ela Sim, sim, é um segredo entre nós e você, tudo bem? Agora vamos conhecer sua nova casa e seu novo quarto também, espero que você goste Tá bom, é, eu vou primeiro, eu vou primeiro Calma, querido, vem Felipe, vem Sim, querida, tá pesada aqui essa mala, as coisinhas dele, até que ele tinha bastante coisas Uau, gente, mas que casa grande, é maior do que eu imaginava, e olha só o tamanho dessa TV Oh, devagar, devagar, rapazinho, cuidado com essa TV, ela foi muito cara, sabe? Eu gosto de assistir os meus futebols aqui nessa sala É, querido, mas agora você vai ter que dividir a sua TV com o Biel, né? Ah, é verdade, é verdade A nossa filha, Maria Rita, ela não liga muito pra televisão não, sabe, Gabriel? Ah, mas eu gosto, eu gosto muito, sabe? Eu gosto de assistir o canal da Vivi e Miguel, ele tem umas histórias muito legais Olha que coincidência, a Maria Rita também ama esse canal Sim, é um dos poucos canais que ela gosta de assistir É verdade, e falando nisso, vamos pedir pro pessoal deixar muito like, like, game aqui nesse vídeo Ah, é isso, deixa eu vir aqui, como é mesmo que ela faz Pessoal, deixa muito like, like, game nesse vídeo Papai, não é assim, eu já vi eles fazendo, é assim, ó Pessoal, deixa muito like, like, game nesse vídeo E já deixa aqui nos comentários também, o que você está achando dessa historinha Eu acho que essa historinha vai ser emocionante, o que vocês acham? Ei, vocês estão na minha frente? Eu acho que eles vão, acho que eles vão gostar muito também dessa historinha Então vamos lá pessoal, no 3 1, 2, 3 Muito obrigado pessoal, nós estamos muito felizes com a participação de vocês Exatamente É isso mesmo pessoal, muito obrigado Muito, muito obrigado Agora vamos lá, agora vamos conhecer a Maria Rita, vem Gabriel Sim, vamos, vamos Ai gente, nossa que casa maravilhosa, parece que eu estou até sonhando Seja muito bem vindo Gabriel, eu vou gostar muito de ter você como irmão Muito obrigado, eu estou muito feliz, você é muito bonita Eu falei pra você Gabriel, que você ia gostar da Maria Rita, ela é uma menina de ouro E vocês serão bons amigos Mas papai, por que o Gabriel ainda está usando essas roupas? Ah filha, o orfanato ele não tem muitas condições, então eles usam essas roupinhas bem simples Mas ele já já vai tomar um banho, porque nós compramos roupinhas novas para ele Sim, sim, a gente passou naquela loja que a gente costuma comprar roupa para você Maria Rita E compramos um enxoval de roupas todinha para ele, não é Gabriel? Eu gosto muito dessas minhas roupinhas, eu gosto da minha toquinha também Ah não, não Gabriel, essa toquinha está muito velha, você vai passar um gelzinho nesse cabelo e vai ficar bonitão É verdade, sabe irmão, eu também amo tocas e eu tenho uma gaveta cheinha de tocas aqui no meu quarto Nossa, e essa que você tem é muito bonita, tá bom então, você me empresta uma? Gabriel, não precisa pegar emprestado da sua irmã, nós compramos uma azul para você, esqueceu? Puxa vida, uma toca só para mim, é que no orfanato a gente divide tudo, tia Tá, tá bom, agora vamos ter aquela conversa que a gente falou com você, Gabriel? Sim, 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 vamos lá, estou indo para a sala, querida, vem com ele Vem, Gabriel Vamos lá, Gabriel, o papai e a mamãe estão chamando a gente Ah, tá bom Mocinha, onde é que a senhora pensa que vai? Ué, mamãe, a senhora não chamou a gente? Não, não, mocinha, é uma conversa particular com o Gabriel, eu chamei ele, não você Mas mãe, eu não posso participar dessa conversa? Não, não pode, já falei, fica aí no seu quarto, tá bom? Depois você vai ter a vida inteira para brincar com seu irmão Agora deixa eu ir lá, querida, que eu não posso deixar seu irmãozinho esperando, tá bom? Nossa, minha mãe nunca me tratou assim? E ela também nunca me escondeu nenhum segredo? Por que agora ela não deixou participar dessa conversa? Eu já não estou gostando nada, nada dessa história Pois então, Biel, esse é o plano Mas é o seguinte, ela não pode ficar sabendo de nada Exatamente, senão estraga tudo, tá bom, Gabriel? Puxa, Vina, mas será que a Maria Rita não vai ficar triste se não falar nada para ela? Bom, a gente não pode contar Semana que vem a gente vai levar ela para o orfanato Mas ela não pode ficar sabendo de nada Sim, 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 esse é como nós já falamos para você Esse é um segredinho nosso Se você falar alguma coisa, vai estragar tudo Não, não, tá bom, tá bom É, eu acho que vocês sabem o que é melhor, né? Então estamos conversando Agora você pode subir para trocar essa roupa Toma um banho bem tomado E desce para a gente tomar um café junto com a Maria Rita Tá bom, tá bom, então Deixa eu ir lá, tia, deixa eu ir lá, uhul Ai, é tão bom ter um menininho pela casa, né, querido? Tava fazendo falta essa alegria toda Ai, eu sempre quis ter um menino É muito legal Eu vou ensinar ele a jogar bola Apesar que eu também não sei jogar muito bem É isso que eu ia falar Por que você não ensina ele a jogar beisebol? É verdade, eu acho que é mais a minha cara Então vamos, querida Vamos comemorar Eu comprei algumas comidas congeladas para a gente Ai, 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 Felipe Você sempre lembra de tudo E eu fiz um bolinho, vamos É, eu sabia que você não ia ter tempo, né? Socorro, socorro Não, mamãe, não, socorro Gabriel, Gabriel, volta aqui Vai, deixa eu terminar de pentear o seu cabelo, querido Mas o que é isso? O que está acontecendo? Ai, querido Você sabe que o Gabriel não quer pentear o cabelo? Olha só como está ficando bonito o cabelo dele Não, não, não Eu acho que ficou muito estranho, papai Ela colocou um monte de gel Eu acho bem melhor assim, ó Assim, ó Um pouquinho aqui, um pouquinho assim Assim, assim, assim Prontinho Ai, Gabriel, poxa vida Você desmanchou o penteado que a mamãe tinha feito em você Mas ficou muito melhor assim, não ficou não, papai? Bem, bem Eu acho que eu gostei mais assim Ficou mais parecido com o meu Felipe, para com isso Tem que ensinar ele a ser vaidoso Ah, querida, deixa ele Ele é um garoto Você está acostumado com a Maria Rita Que é toda frufuzinha Ele é todo descolado Papai, eu estou aqui, viu? Eu estou ouvindo vocês falarem de mim Oh, filhinha, eu não disse nada demais Oh, irmãzinha Olha só meu cabelo Ficou muito bonito Não, 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 não Eu não gostei Não ficou nada bonito Ai, que coisa, viu? Deixa ele lá terminar de me arrumar Oh, por falar nisso Filhão Nós temos que dar aquela saídinha Esqueceu? Ah, é verdade, papai É verdade Eu já vou indo lá para o carro, tá bom? Tá bom, filhão Eu já estou descendo Ah, peraí Eu vou com você também, irmãozinho Ah, não, não, querida Isso, nós vamos dar uma saídinha Sabe, é coisa de homem Fique aqui com a sua mãe Nós voltamos daqui a pouquinho, tá bom? Poxa vida Por que o papai não quis me levar? Ele saiu com o Gabriel sozinho e me deixou aqui Mamãe Mamãe O papai saiu com o Gabriel e me deixou sozinha O quê? Ai, eu não acredito que o seu pai já foi e não me esperou Ai, Maria Rita Dá licença, filho Eu preciso ir Mas mamãe E eu? Ah, querida Eu vou passar na casa da Jéssica E vou pedir para ela ficar aqui um pouquinho com você Tá bom? Eu preciso ir lá com o seu pai Não, mãe Eu quero ir com vocês Ai, Maria Rita Não dá Eu já falei Fica aí, filha Daqui a pouquinho a gente volta Não, mamãe Me espera Ai, que coisa Que raiva Desse jeito era melhor não ter irmão nenhum Os meus pais estão dando muito mais atenção Por Gabriel do que pra mim Uma semana depois Tem certeza, né, Felipe? Você não esqueceu de levar nada Não, não, não Nós combinamos tudo direitinho com a Célia Agora só basta levar a nossa filha pra lá Ai, eu nem acredito que já vai ser amanhã esse dia Tomara que ela não fique brava com a gente Ah, eu estou muito ansioso Parece que esse dia não ia chegar nunca Ai, graças a Deus, né? Vamos lá, então Vamos ver como está nosso filhão Ai, amanhã a gente precisa sair às oito da manhã, hein, Felipe? Ah, e aí, como está o meu filhão, o nosso cúmplice? Oi, papai Oi, mamãe Bom dia Eu estou assistindo aqui essa série É muito legal Vocês já assistiram? Ah, já sim Eu assisti ela semana passada É muito boa mesmo Sim, sim, sim Depois você me conta os detalhes dessa série Então, garotão Você está preparado? Sim, papai Sim Eu estou muito feliz Ah, então Fala um pouquinho mais baixo A Maria Rita não está por aqui, não, né? Olha, Piel Amanhã a gente vai sair de casa às oito da manhã Que é para pegar ela antes dela ir para o colégio Ah, tá bom Ah, não, não, não Amanhã é sábado Querida, querida Fala baixo Ou ela vai acabar ouvindo Ai, tá bom Não, não, papai Ela está lá no quarto Ela está me estudando Eu acho que ela não vai ouvir nada, não Tem certeza, né, filhão Que ela não está desconfiando de nada, né? Não, papai Ela não está, não Vocês são muito espertos Nossa, quando eu crescer Eu quero ser inteligente igual vocês O plano de vocês é perfeito O plano de vocês não O nosso plano Nós combinamos tudo juntinho Esqueceu? Ah, é mesmo E a tia Célia também É muito esperta Ai, gente Essa ideia de levar a Maria Rita por fanato Foi a melhor de todas, viu? Sim, sim, sim É verdade Foi muito inteligente da nossa parte E agora está tudo completo Nós temos esse meninão Para completar essa família Eu estou muito feliz Eu não acredito Então era isso Era isso que meus pais Tanto planejavam com o Gabriel Eles vão me colocar num orfanato Na verdade Eles não queriam mais um filho Eles queriam me trocar por um menino Eu não acredito que meus pais Estão fazendo isso comigo Mas o que foi que eu fiz Para o papai e para a mamãe Para eles estarem fazendo isso comigo? Ai, meu Deus Será que é porque eu como demais? A mamãe vive falando Que eu como bolacha doce demais Dá conta Ah, mas isso não é motivo Não é pessoal Para eles me abandonarem Deixa aí nos comentários O que vocês acham Ai, gente Eu não sei Eu estou confusa Eu amo tanto Meu pai e minha mãe Mas depois que o meu irmão novo Chegou em casa Eles mudaram muito comigo Eu estou tão triste Maria Rita Maria Rita Eu descobri um jogo muito legal Você quer jogar comigo? Não Eu não sou mais sua irmã Eu não quero jogar mais nada com você Maria Rita Por que você está me tratando assim? Eu não fiz nada Para de ser falso Para de ser falso Gabriel Você sabe muito bem o que você fez E eu não sou mais sua irmã Tá bom? Puxa vida Eu achei que você era minha amiga E que você tinha gostado de ter um irmão Não Eu odiei ter um irmão Você roubou o meu pai e a minha mãe E por causa de você Eles não me amam mais Me desculpa Eu não sabia que você estava triste por causa disso Tudo bem Eu vou sair do seu quarto Maria Rita E não entra mais aqui Seu falso Ah Oi meu garotão Mas que cara é essa? Ah papai Não é nada não Eu só estou um pouquinho chateado Sabe? Estou com um pouco de saudade Dos meus amigos Lá do orfanato Mas vai passar Ah filhão Não fica assim não Aqui agora você tem Uma família que te ama Eu ia te chamar Para jogar Roblox O que você acha? Ah puxa vida Papai eu não sabia Você sabe jogar Roblox? Claro que sim jogar filhão E o jogo que eu mais gosto é da Fera da Marreta Ah papai puxa vida Eu amo esse jogo Vamos lá então Sim espere por mim Por que que isso está acontecendo comigo? Eu não quero ir para o orfanato Lá eu posso ser adotada por uma família ruim Que não gosta de mim Mas eu acho que eu já sei Eu vou sair de casa Eu vou morar na casa da Bruna Não Na casa da Bruna não A mãe dela é muito chata Ela pode contar para os meus pais Ah eu vou para a casa da Stephanie A mãe dela é muito legal e gosta de mim Melhor do que ir por orfanato E correr o risco de ser adotada por alguém muito ruim Assim que todos estiverem dormindo Eu vou arrumar as minhas coisas e vou embora De madrugada é o melhor horário E então as 3 horas da manhã Vamos lá Maria Rita Você precisa ter coragem Tchau Gabriel Apesar de você ter roubado os meus pais E o meu lugar nessa casa Você parece ser um menino legal Eu vou sentir muitas saudades daqui Tchau papai Tchau mamãe Mesmo sabendo que vocês iam me abandonar em um orfanato Eu continuo amando vocês Tchau casa Ai meu Deus Nossa mas Tá muito fio aqui fora Aonde eu vou ficar agora de madrugada até amanhecer Que barulho é esse? Tá vindo de trás do carro Que barulho é esse? Tá vindo de trás da casa da Priscila Ai meu Deus Será que esse foi o melhor horário mesmo Para fugir de casa? E pensando bem A mãe da minha amiga deve estar dormindo essa hora Ai Maria Rita Como você foi burra Os seus pais estão saindo todos os dias de manhã Junto com o Gabriel Por que você não vai embora esse horário? Ai que barulho foi esse? Ai meu Deus do céu Não 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 Eu desisto Eu não vou fugir desse horário Ai crianças Não façam isso Não saiam de casa de madrugada Tá bom? Eu acho que não foi uma boa ideia não Amanhã de manhã eu faço isso Uau mas você ficou um gato nessa roupa hein Felipe? Gostou gostou querida Eu fiquei bonitão né Mas também Eu tenho que estar a altura para o evento de hoje Você tá lindo Cortou o cabelo Fez as barbas E você também Você também É que você sempre é linda né Obrigada Então não tem nem como elogiar Iupi Mamãe papai eu gostei muito dessa roupa Olha só que coisa mais bonita Olha realmente você tá um gato também Igualzinho o seu pai hein Gabriel Você tá lindo mesmo filho E o seu chapeuzinho você gostou? Eu amei Nossa tá coisa mais maravilhosa Eu nunca tive um chapeuzinho de raposa Ah agora senta aí E a mamãe vai pegar um pedacinho de bolo Para você tomar café Para a gente poder ir logo Ah mamãe eu quero um sanduíche É na verdade você vai comer bastante bolo hoje né Ah bom dia filha Só faltava você aqui para tomar café com a gente Exatamente A mamãe vai fazer um cafezinho para você Tá bom Maria Rita A propósito filha Você precisa trocar de roupa Nós iremos sair agora E coloque a sua melhor roupa por favor Isso Você tem aquele vestido que a mamãe comprou para você semana passada Coloca ele Tá bom querida Ah Maria Rita Você tem um chapeuzinho bonito também Coloca hoje Gabriel Eu não quero falar com você Eu já falei Ah puxa vida eu tinha esquecido Desculpa irmã É filha Por que você está tratando seu irmão assim querida Não faz isso não É nós não gostamos dessas coisas aqui Você tem que tratar muito bem o seu irmão querida Tudo bem tudo bem Sobe lá em cima e coloque o vestido que a mamãe está pedindo para você Não mãe não precisa colocar vestido nenhum Tá bom assim com essa roupa Por favor Obedeça a sua mãe Coloque a sua melhor roupa Por favor Tá bom Tudo bem Puxa vida Os meus pais estavam saindo todos os dias de manhã e levando o Gabriel e nunca me levava junto Justo hoje que eu decidi ir embora dessa casa Eles querem que eu vá junto e que eu coloque a melhor roupa Mas eu já sei Hoje é o grande dia É o dia que eles planejaram de me deixar lá no orfanato E eles só querem que eu coloque a melhor roupa para mim ser adotada logo Mas tudo bem Não tem problema não Eu vou fazer o que eles estão pedindo Mas se eles pensam que eu vou ficar naquele orfanato eles estão muito enganados Na primeira oportunidade eu vou sair de lá Maria Rita, filha, cadê você? Nós não podemos nos atrasar Ah papai, vocês sempre saem sem mim Por que eu tenho que estar indo hoje? Ah Maria Rita, para de ser chata vai Entre no carro e sem muitas perguntas Pra onde vocês estão me levando, hein? Ah filha, você pergunta demais Por isso que nós te deixamos em casa Eu sabia, eu sabia que vocês iam me abandonar aqui no orfanato Eu ouvi vocês planejando tudo O que? Mas que história é essa? Maria Rita, não é nada disso É isso sim Olha aqui no orfanato Maria Rita, chega de conversa Vamos entrar Nossa, que saudade que eu estava nesse lugar Tia Célia, tia Célia Ai Maria Rita, da onde você tira essas ideias Vem logo, vem Traz ela amor Vamos Maria Rita, anda Tudo bem mamãe Vamos querida, vamos entrar Me acompanhe Surpresa Eu não acredito Vocês estavam preparando uma festa surpresa pra mim Sim meu amor, sim E aí, você gostou? O que você estava pensando? Que a gente ia te abandonar aqui no orfanato? Nossa, mas eu tinha esquecido que hoje era meu aniversário Eu fiquei tão preocupada com outra coisa que eu acabei esquecendo Nossa, que cabeça minha Ai, irmãzinha Você ainda está chateado com a gente? Desculpa não ter te falado nada Mas senão eu ia estragar a tua surpresa É claro que não, irmão Eu que tenho que te pedir desculpa Olha, bola de baunilha Igual a mamãe falou que você adora Ai, gente, eu estou muito feliz Stephanie, Bruna, vocês também estão aqui Ai, amiga, sua festa está linda, parabéns Ai, obrigada, muito obrigada Ai, mamãe, muito obrigada por essa surpresa Imagina, querida Eu tinha certeza que você ia gostar E aqui no orfanato é o melhor lugar que encontramos Olha, dona Júlia Muito obrigada por ter aceitado o meu convite E ter feito a festa da Maria Rita aqui no orfanato Assim todas as crianças têm a oportunidade de participar Imagina Gente que agradece pelo convite Esse salão é lindo Ai, meu Deus Quanto balão Vem, crianças Vamos parar de conversa E que comece a festa Liga o som, DJ E aí E aí E aí E aí Obrigado.